Esse é mais um vídeo do canal Conhecimento e Divertimento Fala turminha do nosso canal Conhecimento e Divertimento Pessoal, a pedido aí dos colegas, eu vou apresentar para vocês hoje o nosso canal Como recuperar uma lâmpada de LED É isso mesmo Depois do nosso vídeo como recuperar uma lâmpada fluorescente O pessoal está solicitando aí se é possível recuperar lâmpada de LED É sim pessoal, é possível sim, tá certo? E nós vamos fazer isso hoje Só que inicialmente eu vou demonstrar para vocês a forma teórica como funcionam as coisas Para que vocês possam compreender E assim compreendendo o que vai acontecer Vocês possam executar então a manutenção dessa lâmpada, tá certo? Então pessoal, imagine o seguinte, ó Esses retângulos que você está vendo aqui na imagem são os LEDs, tá certo? São os LEDs que a gente tem lá na lâmpada Quando eu coloco energia elétrica, o que acontece? Essa energia passa pelo fio, como vocês podem ver aqui E acende os LEDs Legal O que ocorre quando uma lâmpada queima? Um desses LEDs queima E eles queimando O filamento que tem entre o LED Que faz com que a energia passe de um ponto para o outro É interrompido Dá uma olhadinha aqui no nosso desenho Você viu que aí tem o filamento passando em todos os LEDs Porém nesse LED, onde nós temos uma flechinha O LED está interrompido, tá vendo? Não tem passagem de energia Com isso a energia tenta passar por esse LED Mas não consegue passar por outro lado Porque não tem por onde passar Está interrompido Então qual que é a metodologia que a gente utiliza? Eu vou quebrar esse LED Então com uma chave fenda ou uma faquinha Eu forço ou com alicate mesmo Eu aperto, quebro esse LED E vai aparecer para mim Os dois terminalzinhos do LED Uma vez que aparecerem os dois terminais O que eu faço? Eu pego o estanho, tá certo? E vou estanhar Eu vou soldar de um ponto ao outro Ou seja, eu vou ligar essa linha E aí a energia Quando eu coloco a energia na lâmpada A energia vai passar de um ponto para o outro E os outros LEDs irão acender Então se eu tenho uma lâmpada com 21 LEDs Ela vai funcionar com 20 Se é de 18, vai funcionar com 17 Se é de 7, vai funcionar com 6 Vamos fazer isso aí na prática? Bom, primeira coisa pessoal A gente tem que tentar tirar o bulbo da lâmpada Fique tranquilo que esse bulbo é de plástico Ele não é de vidro como parece Quando a gente pega na lâmpada A gente tem a impressão de ser de vidro Não, ele é de plástico Como eu solto? Eu pego uma faquinha Gente, faca é muito perigoso Cuidado Só adulto pode fazer isso Criança não faça Ou uma chave de fenda fininha E você vai forçando, tá vendo? Você vai forçando ela devagarzinho Até que ela solta Porque existe uma cola Entre as duas partes Uma vez que soltou Pronto Você tem o LED aí À vista Tá vendo os LEDs? Essa lâmpada aqui é uma lâmpada de 8 LEDs Mas eu tenho lâmpadas com números maiores de LEDs Tá bom? Então aqui são 3 de um lado 5 do outro 6, 7, 8 LEDs Eu tenho essa outra lâmpada Que é com um pouco mais de LED 3, 6, 9, 12 LEDs Veja que uma quebrou E eu já fiz o estanho nela, tá vendo? Ela está funcionando normalmente Uma vez que eu fiz o estanho, a energia passa Eu vou mostrar pra vocês como faz isso Tá bom? Então pessoal, existe aí na... Eu vou fazer o seguinte Eu preciso testar esses LEDs De forma que eu consiga entender Qual deles estão queimados Então existe algumas formas Eu vou mostrar pra vocês aqui Tá certo? Vamos pra primeira forma então Acompanhe esse vídeo Vamos pra primeira forma então Acompanhe esse vídeo Pô pessoal, tem aqui uma lâmpada queimada Ela não liga Primeira coisa que eu vou fazer Identificar qual desses LEDs que estão queimados Então eu peguei aqui Eu tenho Um multímetro Deixei um multímetro na posição Pra medir continuidade, né? Então é aquela posição Onde você identifica que você está passando corrente, né? Só pra vocês perceberem aqui Continuidade Certo? O que eu faço agora? O LED Ele tem a posição certa Da entrada de energia Positivo e negativo Então eu coloco aqui, ó Cada LED Eu vou Colocar a ponta do meu Teste Se não der certo Altera o lado, ó Também não acendeu Esse não acendeu Então eu te indico que está queimado Aqui acendeu Porque eu vou mudar a posição Tá vendo? Pra ter certeza Acendeu 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 Não acendeu Vou mudar a posição Acendeu Esse não tinha acendido Continua sem acender Quando eu mudei a posição Eu já sei que está queimado Tá certo? Embora ele tenha uma pontinha preta aqui, ó Quando aparece essa pontinha preta Normalmente É a indicação que está queimado Vou de baixo Acendeu 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 Mudar a posição Acendeu 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 Então desses todos Deixa eu ver Esse daqui Eu não lembro se eu testei ele Só esse que não acendeu Tá vendo? Mudar a posição Então eu vou fazer Eu vou quebrar essa lâmpada E vou Passar uma soldinha Aí Tá certo? Como eu faço isso? Um alicate mesmo Quebra o vidro Vai aparecer a parte metálica Então a ideia é colocar Um soldinho aqui, ó Pra dar contato Tá certo? Tá certo? Tá vendo que eu estou estranhando aqui as outras luzinhas estão acendendo? Tá vendo? Estanhei de fora a fora Então vou fazer um teste agora Vou ligar a energia aqui, ó Opa Perfeito, hein? Perceberam o que eu fiz? Estanhei aqui os dois pontos Agora minha lâmpada, ó Tá acendendo Agora O que eu vou fazer? Vamos colocar o bulbo da lâmpada Tá? É bem tranquilo Do jeito que você tirou É só colocar o bulbo e encaixar Se quiser passar a colinha Pode passar, tá bom? Vamos ligar Prontinho Uma outra forma que eu tenho, pessoal É Pegar o araminho Ligar a lâmpada no bocal Tá certo? E Com esse arame Eu fecho o corpo De um Em um LED E aí eu consigo perceber Qual LED Que está queimado Tá certo? Pessoal, eu estou fazendo aqui Com Crips Um grampo Crips O ideal mesmo É você pegar um pedaço de fio Por quê? Porque ele vai estar isolado Tá bom? Porque tem lâmpada Que O valor aqui É de Um volt e meio Não vai dar choque Porém tem outras Que é um pouco mais Sete Cinco e meio Então Pagando com risco De tomar choque Pega um pedaço de fio Descaixa as duas pontinhas dele E o que eu estou fazendo aqui Com o arame Vocês fazem com o fio Dá uma olhada aqui no exemplo Olha lá Metade da lâmpada Estava funcionando Na hora que eu conectei Um lado do LED Com o outro Acenderam todos Ou seja Se eu quebrar Esse LEDinho E fizer a solda nele Todas as outras lâmpadas Vão estar funcionando Bom pessoal Uma dica aí Que a gente pode ter Na hora de soldar A lâmpada Para melhor posicioná-la É o seguinte Arruma um recipiente Um pouquinho maior que a lâmpada Coloque a lâmpada Dentro desse recipiente E você terá mais posicionamento Para poder fazer a solda Tá certo? Mais uma dica aí Do nosso canal Para você Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá certo? Deixe seu like Se inscreva no nosso canal Eu só tenho costume de assistir Os nossos vídeos Gostar do vídeo Até comentar Mas não se inscreve no canal A gente precisa ter Mais inscritos Embora o nosso canal Já tenha bastante inscritos A gente precisa um pouco mais Por quê? Para que os nossos vídeos Fiquem em evidência no YouTube Se a gente não tem inscrito O YouTube não deixa em evidência Tá certo? E assim como esse vídeo Serviu para você Vai servir para outros também Um forte abraço E até mais Tchau Tchau